O nível do Guaíba baixou de 5 metros pela primeira vez desde sábado e até o final da tarde de hoje estava em 4,93 metros, segundo informações da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A preocupação agora é com a instabilidade prevista para o final de semana nas regiões Norte, Nordeste, Vales, Litoral Norte e Grande Porto Alegre, com o acumulado podendo ultrapassar os 200 milímetros de chuva. Mais de 10 dias após o início dos temporais, as águas do Guaíba começam a chegar na zona sul do estado, através da Lagoa dos Patos. Nesta quinta-feira, as prefeituras de Pelotas e Rio Grande afirmaram que a Lagoa já está quase um metro acima do nível normal. Em Pelotas, cerca de 100 mil pessoas moram em zonas de risco para alagamento e estão recebendo ajuda do exército para sair de casa. Já em Rio Grande, segundo a prefeitura, 1.500 moradores saíram de suas casas. Ao todo, oito abrigos foram disponibilizados pela administração pública. Em entrevista coletiva, o governador Eduardo Leite falou sobre o plano de recuperação do estado do Rio Grande do Sul, com investimento nas áreas de educação, habitação, saúde e também na recuperação de rodovias, com investimento inicial avaliado em 19 bilhões de reais. Reconstrução de recuperação de rodovias, estradas e pontes, reconstrução total ou parcial de edificações e equipamentos públicos afetados, as escolas, os postos de saúde, hospitais, centros de assistência social, casas prisionais, reforma e construção de unidades habitacionais. Esse é um ponto crítico sobre o qual vamos ter que ter soluções inovadoras. E, além disso, planos de prevenção, planos de contingência, planos de resiliência, a implantação desses planos de proteção e resiliência das cidades, a estruturação de centros de operações com novas tecnologias, com novos equipamentos, alerta e comunicação. Estou falando aqui para financiar as políticas públicas, restabelecer, reconstruir lugares e vidas que foram afetadas, pelo menos 18, quase 19 bilhões de reais de impacto para o Estado. Até o momento, foram registrados 107 óbitos no Rio Grande do Sul, 136 pessoas estão desaparecidas e 374 ficaram feridas. Mais de 420 municípios foram afetados, 67 mil moradores foram deslocados para abrigos. A população afetada é estimada em 1,4 milhões de pessoas.